Querido Diário de Médico Hoje primeiro dia no hospital novo Eu já comi todos os pacientes Tá, eu também limpinho Lavo até dinheiro Mundo adorar esconde-esconde Brincar sempre com receita federal Quando a vida dar limões pra mundo Mundo pedir caviar Caviar com limãozinho é bom Mundo adorar esconde-se Mundo adorar esconde-se Mundo adorar esconde-se Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.